Olha como a traseira é solta Caramba, por que eu tô com essa cadeira aqui, meu? Com a cadeira de cozinha aqui, pera aí um pouquinho Tamo junto, Rodrigo, valeu, mano Valeu, Rodrigo, M04, vamos lá, velho Vamos tentar fazer uma voltinha boa, o que vocês acham, velho? Vocês acham good ou acham bad? O que foi, Linho? Não, eu tava com a cadeira de cozinha, esqueci que eu não tava no volante Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook Valeu, um abraço do bruxo